Via da Moda Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação de The Angeles Mag Store, mostrando várias produções especiais aí e uma promoção que continua. Depois, Finger Móveis Planejado também participando do programa. Nós só conversamos com o pessoal da Finger e eles falam um pouquinho da linha de trabalho da Finger. Depois, Divani Cabeleireiros também participando do programa. Nós conversamos com o Rafa e ele fala das produções especiais que você só encontra em Divani Cabeleireiros. Langerie e Cia com editorial aí mostrando diversas sugestões em linha de pijamas. Pijamas curtinhos, pijamas longos, umas camisolas bonitas, diferentes, sofisticadas. Vale a pena você conferir o que é moda na Langerie e Cia. Maria Chique Acessórios também com editorial aí mostrando as últimas novidades do que a Maristela recebeu da Grife, que ela trabalha com exclusividade aqui em Cascavel. Vale a pena você conferir essas novidades daqui a pouco de Estela Geromini. Ótica Especialista também participando do programa. Nós conversamos com o pessoal da Ótica Especialista, com a Cris, e ela vem mostrar as últimas novidades, as peças luxuosas que a gente vai conferir daqui a pouco no nosso editorial. Via Vai fez um desfile durante a semana, um desfile apresentação. O que é isso? É até interessante a gente falar porque antigamente aconteciam desfiles de apresentações. Isso os grandes estilistas apresentavam os seus desfiles narrando, falando sobre as produções que estariam sendo apresentadas, falando de estampa, tecido e onde você usar. Inovando, a gente resolveu fazer um desfile dessa maneira. Até porque a Via Vai recebe muitas peças de pedidos que a gente trabalha com exclusividade de Belo Horizonte. E aí, para guardar essas roupas, para fazer um desfile por mês, é muito tempo para a roupa ficar guardada. Hoje não é possível, né? A coisa funciona mais rápido. Por isso, nós fizemos esse desfile apresentação, que é um desfile onde a gente vai estar narrando, falando da estampa, do tecido, aonde você poderia usar, enfim. E tem um cuidado maior na apresentação da roupa. Dá para cuidar se o cinto está certinho, o óculos, enfim. Que num desfile é muito rápido. Então, a Via Vai, a partir de agora, vai fazer um desfile por mês a apresentação e um desfile com convidados, com todo aquele glamour que você já está acostumado. Mas isso para finalizar o programa. A gente começa com The Angeles MagStore.